A diferença fazendo a diferença, agora eu completo um ano a cidade de Barra do Garças. Paulo, um momento especial. Com certeza, graças a nossos clientes, amigas de Barra do Garças e região, a diferença faz um aninho nessa data, muito especial para nós, em Barra do Garças. E quem ganhou com isso foram as...